Se você encontrar minha saudade Diga-lhe que estou à sua espera Diga-lhe que sem minha saudade O meu coração se desespera Para onde foi minha saudade Companheira ingrata que não sente Que a vida é má sem ter saudade E se vai movendo lentamente Passo os meus dias procurando A saudade que quer ser minha inimiga Passo minhas noites, sou santo E a saudade nem me liga Se você encontrar esta malvada Distribuindo amor a toda gente Diga-lhe então, não diga nada O meu coração, pobre coração Parou de repente A saudade nem me liga Se você encontrar esta malvada Distribuindo amor a toda gente Diga-lhe então, não diga nada Diga-lhe então, não diga nada O meu coração, pobre coração Parou de repente Diga-lhe então, não diga nada A CIDADE NO BRASIL